Este é o desenho mal animado Episódio de hoje... Crepe Subido Acordei morrendo de vontade de comer crepe. Vamos comer crepe, amor? Vamos? Vamos! Ah, o único lugar aberto agora é o shopping do outro lado da cidade. Então vamos, vamos. Estou morrendo de vontade. Vamos? Bom dia, que vão querer. Ah, quanto tá o pão de queijo? Ei, mas você não queria crepes? Mudei de ideia. Pão de queijo é 4,50 a cada. Ai, que caro! Vem, amor. Vamos embora. Ah, me vê dois crepes, por favor. Amor, cadê você? Ah, cabrinha de... Amor, cadê você? Ah, cadê você? Aplaçado pelo clima, acima de queijo.